Muito bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Peterson e estamos com mais uma edição do Smart News. Esta é a primeira edição da semana e vamos falar então tudo o que ocorreu no final de semana até o dia de segunda-feira. Foram poucas coisas e a mais importante foi a notícia da nossa miniatura, o jogo Works and Resources Soviet Republic. Este é um jogo que muita gente ficou preocupada e agora, neste momento que a Rússia está tentando voltar ao período soviético, o que será que vai acontecer? Ou então alguns até pensaram em dar alguma crítica para o jogo, como assim pode querer motivar esse período soviético, querer dar um ar político para um jogo? Então eles também vieram e se pronunciaram e fizeram até mais do que isso e eu vou falar um pouco mais sobre esse momento. Não vou ler tudo aqui porque é muita coisa, mas eu já li de antemão para comentar para vocês. Primeiramente, eles falaram que o jogo deles é um jogo que quer mostrar como foi este período, dar um momento de diversão para as pessoas. E o jogo em si é um jogo pacífico, não tem nenhum aspecto de guerra. Se tem veículos, são apenas de parte estética, mas não tem nenhuma função de destruição. E não se trata especificamente da Rússia, mas sim um país que faz fronteira com a OTAN e a fronteira também com a União Soviética. Ou seja, um país ali que faria fronteira com esses dois, talvez o caso da Tchecoslováquia. Bom, eles são então um time de algumas pessoas que moram na Eslováquia, pessoal. A Eslováquia é um país bem pequenininho que faz parte da União Europeia e da OTAN também. E eles tomaram algumas medidas com relação a tudo isso. A primeira delas, pessoal, é a que eles vão lançar a DLC da Ucrânia. O jogo ainda não está fora do acesso antecipado, mas já vão lançar uma DLC justamente porque todos os fundos que saírem dessa DLC será para então ajudar as pessoas que estão refugiadas da Ucrânia. E essa DLC está sendo feita em parceria com os modders. Ali eles vão tentar trazer uma revitalização sobre tudo o que a Ucrânia teve. Dos mais variados assets possíveis, sejam de carros, de construções. E eles querem lançar isso o mais rápido possível. Por essa razão, quando lançar ainda não terá todo o conteúdo, eles estarão adicionando isso com o tempo. E assim, todo o dinheiro recebido irá então para os refugiados da Ucrânia. Eles ainda não decidiram qual fundação eles vão estar ajudando, mas assim que decidirem, vão avisar. E fora isso, eles também querem tornar possível para que todos os ucranianos não tenham que pagar por esta DLC. Fora isso, eles também estão tentando ajudar e é isso que eles falam aqui nessa parte. Como, por exemplo, fala que eles estão em uma cidadezinha no interior da Eslováquia. E ali, no escritório deles, eles esvaziaram vários cômodos dessa casa que funciona no escritório. E estão já começando a receber refugiados. E no momento já estão com quatro pessoas e estão querendo receber mais pessoas. E esses refugiados são pessoas que eles estão praticamente adotando e vão cuidar completamente dessas pessoas. Fora isso, Peter, que é um dos editores, também já passou e ficou um tempo na fronteira ajudando os refugiados que estão chegando. Enfim, falando bastante coisa sobre como eles estão tentando ajudar as pessoas. E lembrando então, o jogo apenas quer trazer diversão para as pessoas e não tem nenhum lado político em tudo isso. E estamos, como todo mundo, muito triste por essa situação que está acontecendo na guerra. Dito isso, bem interessante o que aconteceu a respeito aqui desse jogo. Eu tenho 0,3 horas aqui no jogo. Eu conheço bem pouco do jogo. Mas eu acredito que esse seja um momento interessante para começar a jogar. O que vocês acham? Eu acredito que eu vou esperar lançar a DLC da Ucrânia. E assim eu já adquiro a DLC da Ucrânia. Faço essa minha ajuda. E aí eu começo então a jogar com vocês. Esse joguinho que é muito top. Que já ficou por R$34 nas suas promoções. E ele custa R$57,99. E para mim é um jogo fenomenal pelo que eu já vi, pelo que eu estudo. Eu leio tanto desse jogo. Eu só não jogo ele ainda. Mas acredito que eu vou me divertir bastante. Então fala aí para a gente. Querem uma série? Works and Research Soviet Republic. E assim que sair a DLC da Ucrânia. Então eu posso iniciar uma série aqui. Porque eu estou ansioso para jogar esse jogo. Que parece ser bem difícil também. Vamos aqui às próximas notícias. Little Hats. Que é um joguinho bem peculiar. Quase ninguém conhece. Ainda está em acesso antecipado. Lançou aí mais uma cidade escondida em seu mapa de mundo aberto. E depois nós temos um joguinho que eu acho que ninguém conhece aqui. O jogo está apenas em chinês e inglês. É o joguinho chamado Shangdian. Que significa interior. No caso, uma cidadezinha do interior. Acredito que dá para se divertir bastante. O jogo tem avaliações muito positivas. Está um precinho bem camarada. Então se você não se importa em jogar um negócio meio diferentão. Vale você conferir. E o jogo ainda vem recebendo atualizações constantes. E acabou de receber uma atualização também agora aqui no dia 6 de março. Odd Realm. Que é um jogo aí que o pessoal que gosta de Rimworld também vem jogando bastante. O preço dele é também bem camarada. E recebeu a atualização que melhorou um pouco das suas construções. E deu um pouco mais de vida. E outras mecânicas de mercantes e tudo mais. Falando agora dos lançamentos. Nós tivemos Animalica. Que é um jogo que saiu do seu acesso antecipado. Depois de bastante tempo de desenvolvimento. Um joguinho mais simples. Offroad Truck Racing. Saiu também aí. O joguinho está baratinho por apenas R$2,69. E para finalizar tivemos aí a surpresa do jogo que agora também está na Steam. Airborne Kingdom. E é um jogo que eu posso apresentar aqui para vocês. Eu acho bem legal. Eu só não apresentei antes porque o jogo estava apenas na época. Agora como está na Steam também. Eu já vou trazer para vocês aí nessa semana em algum momento. Tá? É bem legal. Acho que vale a pena a gente conferir. E agora para finalizarmos o Smart News de hoje. Eu fiz aqui a enquete do Dia da Mulher. Feliz Dia da Mulher. Hoje é dia 8 de março. Se você ainda não deu um Feliz Dia da Mulher para as mulheres da sua vida. Vai lá. Dê um abraço para elas. E lembre aí desse dia, dessa comemoração. E você mulher que está conosco aqui até o final desse vídeo. Você quer saber como participar do sorteio de um joguinho. Então você vai poder comentar para a gente. Tanto nesse vídeo. Quanto no vídeo que eu vou soltar hoje de noite. Se eu conseguir soltar esse vídeo hoje à noite. Que eu vou estar apresentando um jogo para vocês. Um jogo que ainda não foi lançado. Olha só. Assim que você participar conosco. Se for mais do que uma mulher que participar. Eu irei fazer um sorteio desse jogo que eu vou apresentar. Se for só uma mulher que comentar. Então você precisa entrar em contato comigo lá no Discord. E aí eu vou mandar para você aqui desse jogo que ainda nem lançou. A única coisa é que você vai ter acesso ao jogo somente no dia do lançamento. Que será no dia 9. Então vai dar tudo certo. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeozinho de hoje. E você mulher, parabéns para o seu dia. E obrigado por estar participando e colorindo sempre os nossos dias. Valeu o apoio de sempre. Nos vemos então no nosso próximo vídeo ou próximo episódio. Valeu. É nóis. Fui.